A Expo Leite começa em esteio mostrando a qualidade genética do gado e avanços na fiscalização da cadeia produtiva. A feira é a principal do setor leiteiro gaúcho e vai até domingo no Parque de Exposições Assis Brasil. Na Expo Leite, elas são as estrelas, as vacas da raça holandesa. 90% do leite produzido no mundo vem desses animais malhados. O Rio Grande do Sul produz em torno de 11 milhões de litros de leite por dia. É uma das maiores produções do país. E a recente fraude desmontada pela Operação Leite Compensado do Ministério Público é assunto muito comentado aqui na Expo Leite pelos produtores. Indignação é o que sente Mateus. A família do veterinário tem 80 vacas no município de Nova Bassano. De lá, saem diariamente 2.500 litros de leite. Nós, produtores, investimos, temos um gasto maior para conseguir a qualidade do leite e a partir do caminhão que sai da propriedade acontece isso aí. Então é uma indignação de nós, não só de eu, produtor, mas de todos os produtores do Estado. A Associação Gaúcha dos Criadores de Gado Holandês afirma que o leite gaúcho é um dos produtos mais fiscalizados e que a fidelização de toda a cadeia produtiva pode garantir um leite livre de adulteração. Lá no produtor, lá na casa dele, no tanque de expansão, onde o leite já está resfriado, antes de entrar para o caminhão, no compartimento do caminhão-tanque, deve ser coletada uma amostra. E antes do caminhão, quando ele encosta na plataforma descarregar, eles são coletados amostras dos compartimentos. Ou seja, se houver alguma irregularidade, uma inconformidade, as amostras individuais daquele comportamento devem ser analisadas. A Secretaria Estadual da Agricultura explica que vem tomando medidas para garantir a qualidade do leite. Foi a portaria número 89 a qual estabeleceu a obrigatoriedade que todos os laticínios sob inspeção do Estado teriam que ter um plano de controle da coleta de leite a granel. Porque da propriedade do produtor, onde ele produz o leite, com qualidade, com investimento, com custo, até a indústria, existe um certo vácuo de controle, de fiscalização e de legislação. Nós implantamos, exigimos dos laticínios esse plano. Dos 55 que o Estado tem sob inspeção estadual, 23 apresentaram dentro do prazo e estão sendo analisados com muito rigor. Nenhum foi aprovado até agora. E os demais que não apresentaram foram autuados. E nesta quarta-feira, o governo concluiu o estudo técnico para a implementação do projeto piloto de fiscalização permanente do leite dentro das três maiores indústrias com inspeção estadual. A proposta será enviada hoje à Secretaria da Fazenda para cálculo do impacto financeiro. As indústrias que participarão da experiência são a Santa Rita Laticínios em Estrela, Laticínios Frizo no Planalto e Laticínios Seberi. Pelo segundo dia consecutivo, o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, fechou para pousos e decolagens. As operações foram canceladas por volta das quatro da manhã. Por volta das oito horas, o sistema reabriu de forma parcial, permitindo a decolagem de aeronaves. O motivo da interrupção foi a forte neblina que cobriu a zona norte da capital gaúcha desde a madrugada. Por volta das dez da manhã, o aeroporto também abriu para pousos. Segundo a Infraero, 38 voos atrasaram e cinco foram cancelados. O Museu Júlio de Castilhos está com programação especial na 12ª Semana Nacional de Museus. Um dos temas centrais é a preservação dos museus e obras de arte. Coleções criam conexões é o tema deste ano. A proposta é valorizar os acervos de cada museu. As atividades incluem palestras e visitas guiadas que proporcionam uma reflexão sobre os bens culturais e as diversas formas de manuseio, conservação, restauração e exposição de objetos. A gente tem 111 anos de história de instituição que traz objetos variados, de variadas temáticas do Rio Grande do Sul. Então é muito importante o público estar vindo aqui conhecer o museu justamente para aprender um pouco mais sobre essa história. Então a gente tem, por exemplo, a Sala Farroupilha, a gente tem a Sala Missioneira, o próprio quarto do Júlio de Castilhos que conta um pedaço da história política do Rio Grande do Sul. Então essa é a importância, é a troca de informação sobre a história do Rio Grande do Sul. Uma última informação, o governo do estado fará um aporte inédito de recursos para o combate à AIDS. A Secretaria da Saúde vai distribuir mais de 15 milhões de reais aos 64 municípios que concentram 90% das notificações da doença. O Rio Grande do Sul será o primeiro estado no país a investir recursos próprios na área, tendo como foco a qualificação desde o diagnóstico ao tratamento a partir da atenção básica. O anúncio dos investimentos feitos esta manhã pela Secretaria Estadual da Saúde, Sandra Fagundes. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, amanhã em dia 30. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri